Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Acompanhe o que preparamos para si hoje. Conheça as causas da catarata e saiba o que fazer em caso de suspeita desta doença. Não perca a história de Eta Matzine. Uma jovem jornalista que luta contra o cancro há mais de 10 anos. Veja que alternativas ela encontrou para combater a doença. O Moçambola 2018 está prestes a iniciar. Que estratégias os clubes de futebol encontraram para a nova época futebolística? Acompanhe estas e outras notícias nos próximos 30 minutos. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma das principais causas da figueira em Moçambique. Sim, a catarata. Ela pode afetar um ou os dois olhos e frequentemente desenvolve-se lentamente. A idade avançada é apontada como a principal causa da catarata. Veja como ela se manifesta. De acordo com dados do Censo Populacional de 2007, estima-se que existem em Moçambique cerca de 720 mil pessoas com deficiência visual, sendo que de 190 mil são invisuais profundos. Destes casos, a catarata é uma das principais causas. Os pacientes começam a deixar-se de baixa visão. Alguns são as pessoas que vivem também com uma mancha negra, mas essencialmente é a diminuição da visão. Populares ouvidos pela TV Surdo revelaram dúvidas em relação a este mal. Não sei explicar assim profissionalmente. Ver exatamente, não posso citar. De acordo com a médica, o Fredo, a idade é a principal causa da catarata. A catarata, muitas das vezes, é aquela que aparece com a idade, é com a semelidade, né? Aparece com o crescimento. Existem algumas que aparecem com motivos genéticos, hereditários. Que cuidados deve ter para evitar este problema? A gente deve procurar os cuidados de saúde, especialmente os consultas de oftalmogia, para poder fazer o diagnóstico, para fazer os temas. Como forma de combater esta doença, decorre de 5 a 17 de fevereiro, a campanha de cirurgia de catarata no Hospital Geral de Mavalan. Então, caro telespectador, em caso de suspeita, dirija-se imediatamente à unidade sanitária mais próxima. É isso, Carla. Deixar para depois pode ser prejudicial. Vamos agora saber como a jornalista Eça Matin luta contra o cancro. Foi-lhe diagnosticado cancro em 2007. Desde lá, tem vindo a desenvolver várias atividades para combater a doença. Recentemente, criou a plataforma Olá Vida, para incentivar uma sociedade mais ativa. Veja esta peça do repórter Adol Ibrahimov. Cancro, um mal que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele pode ser causado pelo ambiente ou pelo estilo de vida, tal como explica Rui Marques, diretor de uma clínica na cidade de Maputo. O cancro, para mim, é a alimentação, é a cabeça, é o próprio ambiente que a gente vive, que hoje em dia não é de mais saudáveis, não é? É o próprio ambiente que a gente vive. É um composto de várias situações que produzem o céu de arremessamento daquela célula que, por sua vez, se reproduz sem parar. Seja qual for a origem, de acordo com a ONU, cerca de 3.500 pessoas estão diagnosticadas cálculo por ano em Moçambique. Esta matinha está inclusa nesta estatística. Há mais de 10 anos, ela enfrenta esta doença. Para dar consistência à sua luta, esta jovem criou uma plataforma de comunicação denominada Olá Vida, com finalidade de promover uma sociedade ativa no combate ao cancro. Surgiu quando eu tive a necessidade de comunicar primeiro com as pessoas sobre o cancro, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu também tenho muitas dúvidas até hoje. E eu acho que é importante que haja uma comunicação tanto entre doentes, médicos, estudantes, e não só... Além de dar dicas sobre este mal, no Facebook, a plataforma Olá Vida desenvolve outras atividades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Temos, por exemplo, o clube de leituras, que é para oferecer livros às enfermarias ecológicas do Hospital Central. Já fomos lá oferecer os livros. e de tempo em tempo vamos lá, lemos com os doentes. Porque acreditamos que naquele momento em que a pessoa está gostando de alguma forma para se distrair. Não só ficar a pensar que está doente e ficar com aquilo na cabeça. Então, a leitura é uma voz, é uma atenção de se distrair. O professor Rui Martes deixa algumas recomendações para reduzir o risco de contrair cancro. que eu acho que a pessoa deve viver um dia cada vez. Quero ter cuidado, não deve cometer exageros, não deve ser uma pessoa que coma nem 8 nem 80, ou seja, nem as viecas rigorosas, mas também não é o começo, calmadamente. As pessoas devem ter meio, o fim e o começo. Não podem começar pelo fim, não podem começar pelo meio, tem que começar pelo começo, nem o fim. Portanto, deve-se desviar todo o nosso estilo de vida, todas as nossas noitadas, tudo e mais vamos fazer ao que é suficiente. Fazemos votos que as suas ações no combate ao cancro tenham resultados positivos. Precisamos de alternativas para combater essa doença que afeta milhares de pessoas no nosso país. Acompanhe a seguir o que levou a repórter e fotógrafa da TV surdo, Beatriz Majop, a ficar surda. Vídeo na tela. Meus pais tentaram explicar-me sobre a minha história, mas eu não conseguia perceber nada devido a problemas na comunicação. quando ela desenvolve o seu crescimento, ela apanha a meningite. Quando apanha a meningite, ela baixa no hospital central de uma dor. Acompanhe a resolver o seu problema através dos médicos, deram as receitas consoante à doença, melhorou. Quando melhora, sua vez, dá um alto a volta à casa. só quando volta à casa, no seu desenvolvimento, hospitalar, assim em casa, a forma aumentando, gradualmente, sem não vir a esquecer o que teria se passado de novo, volta a ter uma recaída da meningite. Acompanhamos de novo para o hospital. Chegamos do hospital, viram que a miúda estava de novo ter tido aquela recaída, observaram-na, os médicos lutaram muito para o enfeite e, de facto, superou. Quando superou essa doença, foi desenvolvendo a vida dela, que a saúde dela foi desenvolvendo, polatinamente, sem apercebermos nós que ela, de facto, não iria ouvir. Foi difícil descobrirmos que ela iria ficar com a solidez, mas tudo isto provocado pela meningite. de tanta pesquisa que se fez, infelizmente, no nosso society. Preocupou-nos muito. Nem todos, em princípio, os irmãos, concebidos de família entre os irmãos. Nem todos os irmãos têm tido a mesma cultura, não é? Existe um e aquele, um ou dois, que, para se comunicarem, impõem muita dificuldade e ela acaba ficando fúria em como parecer que nós estamos a ligar a ela enquanto não. Fiz até a nona classe, mas na décima, tive uma paragem, porque viajei para a África do Sul a fim de participar no Miss Surda. Quando voltei, o meu pai ficou muito feliz. Decidei parar de estudar há dois anos, porque a qualidade do ensino não era boa. quando vi falar da TV Surda, não acreditei, questionei. Será que é possível termos uma TV Surda? Integrei o grupo, aprendi a fotografar e editar vídeos. O meu pai queria que eu ficasse em casa, mas fui persistente e hoje fotografo, entrevisto e edito vídeos. Com esta peça vamos a um breve intervalo. Não se sai a daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, você acompanhou como a jornalista Eta Matin combate o cancro. Falamos também das causas e dos cuidados a ter para evitar a catarata. Vamos agora conferir a atualidade desportiva nacional. Jornalistas são premiados no torneio de futebol Top 8 Mavila Boys. Para tal, eles devem produzir matérias sobre esta competição e submetê-las à comissão de avaliação criada para o efeito. Veja a reação desta classe profissional em relação a este assunto. O torneio de futebol 11 Top 8 Mavila Boys que se realiza na cidade de Maputo vai premiar jornalistas que melhor encobrir a competição. A TV Surdo procurou entender que impacto os prêmios podem trazer para a produção jornalística. será uma forma de motivar a classe jornalística porque antigamente parecia que os prêmios eram só para os jogadores e outra classe e tem que se perceber que o jornalismo desportivo também faz parte dessa festa e acho que é louvável essa ideia de premiar essa classe que faz parte desse esporte. A Associação de Futebol da cidade de Maputo diz que o prêmio vai incentivar os jornalistas a produzirem matérias de qualidade sobre este evento. A classe jornalística também estava esquecida. Cada um fazia aquilo que era possível. Isto também é mais um incentivo para ver um bocado de espírito de concorrência. Ele criou o prêmio para jornalistas escrita, falada e visual. isso também vai motivar os jornalistas a vir cá e mostrar as suas qualidades e capacidades. Não só os jogadores, mas os jornalistas também têm que mostrar o que são bons de bola para ganhar esse prêmio. Para o empresário patrocinador da competição identificado por Mavila Boy, o objetivo é melhorar a qualidade do futebol nacional. Estamos à espera de promover somente o futebol nacional. Sou moçambicano, é preocupação minha também de ver o futebol a crescer, que eu acredito que vai continuar a crescer, tendo em conta que estamos a investir para tal. Vamos planear todos os intervenientes que têm a ver com o nosso futebol, que têm a ver com a própria do futebol. Estou a falar de jornalistas, estou a falar de todos que estarão envolvidos, inclusive as clases, os melhores vão ter prêmios, árbitros. É um cenário novo que estamos a tentar criar no mundo do futebol. Principalmente aqui em uma população. O clube vencedor terá um milhão de miticais. Boa nova para a classe de jornalistas desportivos. Ela já precisava de reconhecimento. O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2018 já tem data de início. Desportistas nacionais esperam que a competição seja um momento de grande alegria. Veja como os clubes estão a preparar a maior festa do futebol nacional. Clúbes candidatos ao título de campeão nacional organizam-se com os olhos postos no Moçambola 2018. A União Desportiva do Songo, por exemplo, além de boa prestação nas competições africanas, pretende rivalizar o título de campeão nacional. O fundamental é defender o título. Depois, tentar chegar mais uma vez a final da Taça de Moçambique. e outro desafio é tentar dignificar o país nas afrotasas, embora quando temos adversários muito difíceis. Os objetivos da Liga não fogem. A regra é lutar a cada 90 minutos, que é para ganhar. Vamos lutar, nós temos uma equipe como referenciou de jovens, mas jovens ambiciosos. Esses jovens ambiciosos, eles sabem que na plataforma da Liga lutam pela sua valorização e para poderem se valorizar vão passar por poder vencer. Em relação às condições dos recintos de jogos, a Liga Moçambicana de Futebol assegurou que está a ser feito um trabalho de gestoria para garantir que os campos respondam aos requisitos básicos para receber jogos do Campeonato Nacional. Há algumas recomendações que foram deixadas a alguns clubes no ano passado relativamente às balizas que são utilizadas, que não devem ser de ferro, tem que ser baliza de fibras. Eu penso que o trabalho vai ser feito muito rapidamente em coordenação com a Federação Moçambicana de Futebol. Iremos verificar se está em cumprimento esta recomendação que foi deixada a alguns clubes no ano passado. Porque, de fato, precisamos de estar ao mesmo nível naquilo que são os padrões internacionais. A ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, desafia os clubes a tornar o Moçambola um momento de festa. Por mérito próprio, o Moçambola tornou-se não somente numa festa constante de futebol nacional, mas também num contribuído por excelência do desenvolvimento social e económico capaz de gerar atividades iniciais jurídicas, emprego, negócio e, acima de tudo, um espetáculo de estilos dividido por milhões de sanitarios nas zonas mais recórdidas do nosso país. O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2018 terá arranque a 24 de fevereiro em Xiboto, quando os donos da casa receberem o desportivo de Nakala. muito bem que a competição produza talentos capazes de representar condignamente as cores da bandeira nacional. com certeza, Souza. Vamos agora observar mais uma breve pausa. Até já. e já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Super. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo, você acompanhou a reação dos jornalistas desportivos sobre o prêmio que será dado a melhor notícia do torneio Top 8 Maguila Boys. Conheceu também os planos dos clubes candidatos ao título de campeão nacional edição 2018. Agora, vamos acompanhar a história de uma banda que transformou uma situação triste numa oportunidade. Trata-se da banda Mazzo que compôs uma música dedicada a crianças com necessidades educativas especiais. Veja esta peça na rubrica Mais Vida. Olá, sejam bem-vindos ao seu espaço Mais Vida. Nesta edição não trazemos histórias de superação, mas sim vamos conversar com o jovem vocalista da banda Mazzo Judge. Sim, Judge. Judge. Não é? Vamos conversar em torno da música que gravaram que fala das crianças com necessidade educativa especial. Muito obrigado por ter aceito o convite e nos receber na vossa banda. Deixamos-me agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco desta música. O que nos motivou gravar esta música? O que nos motivou é que temos observado na sociedade em que vivemos uma espécie de discriminação de pessoas ou crianças com essas necessidades especiais. E nós trouxemos a música para despertar a atenção da sociedade sobre a necessidade de ter uma forma de tratar diferente ou muito especial a essas pessoas com necessidades especiais. E acham como a música pode melhorar o tratamento dessas crianças na sociedade? Sim, nós achamos que vai melhorar porque nós vamos despertar atenção a toda a sociedade e como nós sabemos a música elimina várias barreiras de comunicação e facilmente nós iremos passar a mensagem e chegar à sociedade através dos órgãos de comunicação social. E o que o que espera depois da divulgação desta música nos meios de comunicação social? Como nós já fizemos a gravação em áudio estamos neste momento a trabalhar no sentido de gravarmos o videoclipe nós esperamos que tragamos aquilo que é a realidade que a sociedade vive que as mães e os pais vivem com crianças com necessidades especiais e nós esperamos sensibilizar poder abrangir portanto a essas pessoas com necessidades especiais e uma forma de educar a sociedade e de considerar essas crianças como crianças normais e que os pais não escondam essas crianças. Sabe-se que no dia 28 de fevereiro é o dia internacional das pessoas raras pelo que saiba a banda Maso é embaixador da Luana Semessori como é que vai de que maneira a banda Maso vai contribuir na civilização ou seja no convívio desta data que vai ser importante pode falar um pouco das atividades que vão desenvolver referentes a esta data como banda Maso nós iremos também participar nessa comemoração em princípio no dia 3 de março haverá uma marcha cuja concentração será mesmo na na estátua Eduardo Molhan e nós vamos vamos poder estar lá com toda a equipe e vai culminar essa marcha vai culminar com com um evento cultural que terá lugar no jardim Tunduro e nós estaremos presentes também iremos interpretar este tema de crianças com necessidades especiais Qual o apelo que gostaria de deixar em relação a hoje o tratado de educação que tem crianças com necessidades com necessidades especiais como banda como banda Maso a mensagem principal que eu posso deixar aos pais que têm crianças com necessidades especiais é que tragam essas crianças a tona tragam a sociedade porque também a criança nunca é educada pelos pais apenas mas também a sociedade ajuda a educá-las não é então é importante que os pais não escondam essas crianças não é não tenham vergonha de reportar não é as suas situações porque a sociedade está disposta a ajudar e a apoiar muito obrigado desde já queria convidar o amigo telespectador que nos próximos minutos acompanham a música feita aliás gravada pela banda Maso com o tema crianças especiais para nós hoje é tudo obrigado pela sua audiência seja convido para acompanhar esta música nós voltamos daqui a sete dias até lá somos todos iguais diante de onipotentes somos seres iguais realidade diferente somos todos iguais diante onipotentes somos seres iguais é realidade diferente minha mão na tua mão de coração pra coração dar amor por danada fazer do mundo um lugar melhor um lugar pra todos nós aceitando a diferença vida de amor não perdo nada fazendo sorrir uma criança se for ame é ame 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 Amém. Parabéns, banda Mazo. O vosso exemplo pode mudar as atitudes. Agora é hora de língua de sinais. Conheça os sinais das redes sociais. Olá! Como dirias Facebook em língua de sinais? Vou ensinar-te... Facebook... E-mail... 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 Internet... Internet... WhatsApp... Pode dizer sozinha? Facebook... E-mail... Internet... E-mail... E-mail... Estas foram as últimas imagens desta edição do programa mais inclusivo do país. Marcamos próximo encontro para daqui a sete dias. Até lá! fique bem! e aí Legenda por Sônia Ruberti